Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Maristela, eu sou na 1, estava olhando para a câmera 3 Maristela Paniquete é a nossa bandeira para 2022 Vamos tonificar os músculos da língua? Vamos E do abdômen? Ai, aí já é mais difícil Ai, aí já me cansa Tem que ir para a academia É, tem que trocar de roupa, da língua não Na língua a gente já acorda pronta É só uma hidratação, né? Exatamente Já resolve, boa tarde amiga Mari Boa tarde Tati, boa tarde todo mundo que está aí nos assistindo Ai amiga, nossa Tomara que em 2020 Mas eu tenho fé Em 2023, tomara Está bem aí, né? 2022 está muito em cima Está muito em cima, não dá, já foi Já estamos em abril Exatamente Mas a boa notícia, estamos no outono Tem o inverno, é preparatório Para o verão Amém, sim Então assim, a gente tem aí alguns 4, 5 meses Para dar aquele preparo Amiga Mari Eu juro que eu vou tentar Eu estou tentando Nós estamos tentando Nós Ela está jogando aqui para cima de mim Mas é nós, tá? Santo Deus, tá bom Vai, vamos falar da vida dos outros Vamos amiga Porque é para isso que esse quadro existe Exatamente Eu quero começar aqui falando De uma notícia Vai ter BBB? Ah, vai Vai, com certeza Eu ganhei a aposta Ainda que Já que você falou de BBB Nós já começamos a falar de BBB Mas não é uma notícia tão assim bacana, né? Que é a respeito do acidente Que o Rodrigo Mussi Participante desse BBB 2022 Sofreu na última quinta-feira No dia 31, né? Foi uma notícia assim Muito assustadora para nós Mas hoje eu quero trazer notícias boas Com esse acidente Ele teve múltiplas fraturas pelo corpo, né? Ele teve também traumatismo craniano E também teve uma lesão na coluna Mas ele já passou por duas cirurgias Que foi uma na perna Nas pernas, né? Também foi uma na cabeça E ele já está reagindo Mas Tati, o que eu quero falar também É sobre a Vitube Ela que está ajudando Nessa recuperação Nesse tratamento dele, né? Porque o Rodrigo Ele era famoso Assim Familiares e amigos Cidade onde ele mora Mas depois que ele entrou no BBB A família ainda não estava sabendo lidar Com tanta fama Fama Haters Que ele também tinha Porque ele foi o segundo eliminado na casa E o maior julgamento dele É que ele era muito jogador Ele não pensava em nada Apenas em jogar E em alguns posts Que eu estava vendo ali Do pessoal que participou do BBB Que já saiu da casa, né? Óbvio A Bárbara Comentou que ele tinha falado com ela No dia do acidente Que ele só estava de saco cheio Com alguns haters Ele estava cansado, né? Então se o pessoal que assiste Que acompanha Puder, assim E reverter isso Isso, exatamente Mudar o discurso Em orações Em Boas vibrações Boas vibrações Obrigada, amiga Pra ele eu acho que isso ajuda Com certeza Muito, muito Ele vai ficar muito feliz Quando ele acordar Eu não sei se ele já foi desentubado Ele estava passando pelo processo É um processo muito Delicado Porque tem toda a reação do paciente Eu não sei se ele já acordou Mas ele estava reagindo super bem Às cirurgias E ao tratamento Aí depois do acidente Vai ficar tudo bem Se Deus quiser Se Deus quiser E eu queria compartilhar Que no dia Na noite, né? Em que houve o acidente Na madrugada De quinta pra sexta, né? Minutos antes E isso aqui fica uma reflexão, né? O quanto que a vida De fato é efêmera E a gente não é dono de nada É verdade, amiga Minutos antes Ele havia postado Que ele estava com os amigos Em um estádio de futebol Campanhando o jogo Do São Paulo Festejando Comemorando Com amigos E minutos depois Após a partida Ele se envolveu Nesse trágico acidente A gente daqui, claro Fica na torcida Mandando Emanando Boas energias Vai dar tudo certo Próximo Pra gente sair dessa vibe Próximo, amiga Vamos falar agora sim De paredão falso De BBB Na semana passada Aí está as fotinhas Do último paredão Que eu trouxe, né? Pra galera Tinha a Carla Dias Aí o dono do paredão Todo boninho Ele tinha falado Na semana passada Mas ele não tinha dado data Né? Como foi uma correria Nesse último final de semana Aconteceu uma formação De paredão na sexta No domingo Já teve a eliminação Que foi da Eslovênia E já montamos Um outro paredão Que no caso Esse é o paredão falso Nesse paredão 2022 Nós temos A Lina Aquela é a Carla Dias Aquela é a Carla Dias O ano passado Lembra que ela Que foi pro paredão falso Verdade Nossa, como rendeu Rendeu Assim, rendeu algumas coisas Que ela não fez nada Dentro da casa Mas rendeu Exatamente isso Que ela não fez nada Mas Desse ano Quem está no paredão É a Lina Porque ela foi indicada Do PA O PA é o novo líder Aí Teve o contra-golpe Ela puxou O Gustavo Aí Durante a prova Do líder Teve 100 mil reais Né? Da empresa Que Tava Patrocinando A prova do líder Isso mesmo Então E teve mais 100 mil de sorteio Quem ganhou 100 mil de sorteio Foi a Jessy E ela tinha o poder De indicar Mais uma pessoa Então ela indicou O Arthur Indicando O Arthur Teve a votação Da casa Que empatou Entre o Eli E o Scooby Como o PA É amigo do Scooby Ele optou Por deixar O Eli Então temos Um paredão falso Quádruplo Entre Lina Gustavo Eli E o Arthur O que for mais votado Todo mundo vai entender Que está indo embora E na verdade Está indo para um quarto Com acesso restrito Um quarto VIP Pois é E esse tem super poderes Ele volta Ainda não sei Que dia que ele volta Mas ele volta Mas ele tem super poderes Tem como tirar todo mundo Do VIP Por na xepa Tem vários poderes Lá bem legal Eu Antes que você me pergunte Já vi no seu Instagram Para quem eu voto Eu sou o time Arthur Mas pensando O príncipe O príncipe Príncipe fiel Eu sou do time Do príncipe fiel Será que vai ter pão Nessa casa Olha não sei Pelo corpo todo Igual a última dança Que a Maíra fez Estou sabendo Mas não sei Eu sou o time Arthur Por ele jogar O bebê inteiro Jogar praticamente sozinho Mas pensando Que ele é forte A casa já percebeu Acho que não vai dar muito certo Porque se ele sair O pessoal vai falar Saiu Mas é aquela bugada Gera uma polêmica É Mas eles estão bem espertos Vai ser sim Próximo aqui amiga Vou já parar Porque estamos no horário Mas é o último Que eu vou falar Sobre a Silvia Bravanel Que se despediu Do Bom Dia e Companhia Na última sexta-feira Foi a última apresentação dela Já vai tarde Pois é Antipática Chata Chata né Eu nem sei se as crianças assistiam Eu não sei Eu se fosse criança Não assistiria Gostava muito mais demais E olha que quando tinha Maísa Já era grande Eu também Eu também Não a gente lembra de Maísa Mas teve a Eliana Teve a Jaque A Jaque A Jaque maravilhosa Na nossa época Mas ela se despediu E até então também Não vai ter mais Bom Dia e Companhia Reformulação de grade É Tá tendo um telejornal aí Chamado Primeiro Impacto Eu ouvi dizer que A Globo tá retornando Com a TV Globinho Eu não sei Se tem alguma coisa a ver Se realmente está né Mas se pensou assim Ah a Jaque no SBT Não vai ter Globo vai ter Então vamos aguardar as cenas Vamos apurar tudo isso É E nessa despedida da Silvia Ela até pediu desculpa Pelos erros dela Inclusive teve um bem recente Que tava lá rodando a roleta E ela parou a roleta com a mão Meu Deus É A roleta tem que parar sozinha Ela até pediu desculpa Se despediu E acabou aí Com o Bom Dia e Companhia Amiga Mari Você que é a dona De todos os babados De todos os boatos É Silvia Bravanel Que tem um namorado Três Lagoense? Então Já ouvi dizer Já ouvi dizer Não Ela já esteve aqui Inclusive Ela tem foto aqui Na nossa Lagoa Maior Ela tinha um crush sim Aqui em Três Lagoas Não sei se ainda continua Mas né Acredito que até que prove o contrário O relacionamento está longe Nossa Mas quem que é o pai? Quem que é o pai? Que tá um Silvia Bravanel Imagina Quem que é seu sogro? Silvia Silvio Santos Então tá Não Era só isso Amiga Mari Obrigada Te espero aqui Obrigada a você Quarta-feira Eu ia falar quinta Não quarta Com o nosso quadro favorito Mari Help